Você colocou que a próxima atração para o Operran é o 6G, já que o 5G meio que passou, na sua opinião. Por quê? O Operran é uma nova tecnologia, então as empresas precisam vencer uma barreira e enxergar valor econômico na implementação dessa tecnologia. É mais fácil ela enxergar isso quando ela está implantando uma nova geração, porque ela começa a implantar, na verdade, uma nova rede. Ela não tem um custo de substituição e é mais fácil tomar uma decisão de ir por novo quando você está começando uma rede nova. No 5G isso, infelizmente, não aconteceu. As empresas, de um modo geral, mantiveram seus fornecedores tradicionais e agora fica mais difícil. Embora possa haver adoção parcial na evolução das redes, é mais difícil elas fazerem esse movimento. O 6G vai ser uma rede completamente diferente do 5G. O 6G vai ser uma rede revolucionária, que promete integrar o mundo digital com o mundo biológico, com a aplicação, com o ser humano. Ou seja, nós vamos ter uma série de tecnologias relacionadas com sensoriamento, relacionadas com posicionamento, além da comunicação. Então, por ser muito novo, nós vamos demandar uma rede completamente nova. E aí é mais fácil, economicamente falando, e também em termos de enxergar o benefício da tecnologia Open RAN, para as operadoras fazerem esse movimento. Eu acho que a grande tração, isso não significa que o Open RAN não possa crescer daqui até 2030, mas a grande tração, na minha opinião, vai acontecer com a chegada do 6G. De uma forma bem resumida, aonde foi que o Open RAN errou? Não é que ele errou, é porque ele não atingiu a maturidade necessária no momento necessário. Ou seja, a maturidade atrasou, o que é normal numa tecnologia nova. E como essa maturidade atrasou, ela está começando a ser atingida, na minha opinião, agora. Agora, as questões de interoperabilidade estão começando a ser resolvidas de fato, há equipamentos que conversam uns com os outros. Então, é timing, foi timing. É muito complexo, a tecnologia é muito complexa. E esperava-se que ela conseguisse atingir a maturidade, em termos de produto, em termos de mercado, em termos de fornecedores, para pegar a tração do 5G, mas infelizmente atrasou. Atrasou, na minha opinião, até esperado. Eu não esperava que isso fosse acontecer antes. Então, não é um erro. É um processo natural da tecnologia. Mas agora, para o 6G, nós temos tempo suficiente para isso acontecer.